Sabe aqueles momentos ou aqueles dias que você acorda pesada, angustiada, sabe? Aquele peso, né? Aí a primeira coisa que vem na sua cabeça é assim, ai me puseram olho gordo. Me mandaram carga negativa e me mandaram uma vibração negativa. Não é bem isso não. Procura em você o que aconteceu, o que se passou, qual foi as suas atitudes, qual foi o seu pensamento, qual foi o seu sentimento antes de dormir, para que você tenha acordado daquela forma. Você se preparou para dormir? É muito importante isso. Então é muito fácil a gente acordar com esse tipo de peso, com essa angústia e culpar alguém, culpar alguma coisa. E não procurar dentro de nós mesmos os motivos para aquilo. Porque nós passamos o dia inteiro julgando, criticando, fazendo um monte de atitudes, tomando um monte de atitudes negativas, sentindo coisas negativas. E hoje em dia nós estamos numa fase que é muito fácil ter esse tipo de sentimento, né? Muitas coisas acontecendo na política, essa pandemia, uma série de coisas que você acaba tendo esses pensamentos negativos. Aí você vai deitar e não se prepara devidamente para dormir. É claro que você vai acordar com peso, então não culpe, não facilite para você mesmo culpando alguém ou culpando algum acontecimento pelo seu peso, por você ter acordado mal, tá? Então pensa nisso, gente. Antes de dormir, eleve seu pensamento a Deus. Tire os pesos, tire os pesos de você mesmo, limpe seus pensamentos, né? Vibre no bem, vibre no amor. Faça uma oração por alguém, tá? Peça à espiritualidade amiga que zele pelo seu sono. É lógico que é claro que eles vão estar pertinho de você. Então se prepare para dormir, para que você acorde com leveza. Pensa nisso, gente. Faça o teste e não culpe mais ninguém, nem alguma coisa, pelos pesos da sua vida, tá? Um grande beijo, muita paz e luz na vida de todos. Tchau. 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 Amém.